Olá amigos e amigas, chegando aqui com novas informações para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Acaba de ser definido, chegou agora a informação e a primeira parcela do 14º salário já tem valor e data definida para quando entrar no bolso dos aposentados, dos beneficiários do INSS. Uma ótima novidade, a gente vai conferir aqui juntos essa informação e também vamos acompanhar aí que um corte feito pelo presidente Jair Bolsonaro, um corte no INSS, vai estar prejudicando milhões de aposentados e pensionistas, mais de um bilhão de reais vai ser cortado do órgão e isso vai afetar o seu bolso. E aí, será que você vai receber o seu salário com um valor menor? Tudo isso a gente vai conferir agora na live de hoje, claro, com as últimas informações do dia, por isso acompanha até o final para entender tudo o que vai acontecer agora nos próximos dias com o seu benefício. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Amigos e amigas, uma grande novidade saiu, como vocês acompanharam a definição da primeira parcela do 14º salário. Chegou essa informação para a gente agora há pouco e você vai descobrir aqui junto comigo os valores e a data em que esse dinheiro vai estar entrando na sua conta. Nós vamos acompanhar também essa informação desse corte no INSS, então fica aí, acompanha essa live e já aproveita aí para compartilhar também, né? Para que todos fiquem sabendo das informações. Vamos passando agora para a vinheta de abertura e eu já volto aqui, já já, trazendo essas informações aqui para vocês, meus amigos. Solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta e agora sim vamos dar início a esse boletim informativo. Temos muita coisa importante para falar aqui hoje, então já vai interagindo, vai comentando aí embaixo nos comentários, deixando a sua opinião sobre os assuntos que vão ser tratados aqui, que daqui a pouco eu vou ler aí os comentários do pessoal aí que estiver participando, tá certo? Olha só, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro promoveu um corte de 3,2 bilhões de reais no orçamento de 2022 em áreas como assistência social, meio ambiente, saúde, direitos humanos e também obras públicas. Mas o maior desfalque financeiro recaiu sobre o Ministério do Trabalho e Previdência, que perderá um montante de 1 bilhão de reais. Desse total, 988 milhões serão referentes a um corte direto no INSS, órgão responsável pelo pagamento da aposentadoria e outros benefícios dos trabalhadores brasileiros. A tesourada, pessoal, ela será direcionada, então, mais especificamente às verbas de administração do órgão e de serviços de processamento de dados e reconhecimento de direitos de benefícios. Então, a área do INSS aí que perdeu mais recursos foi a administração nacional com um corte de 710 milhões de reais. Mas o que um corte desse tamanho impacta na vida dos brasileiros, pessoal? Olha só, segundo a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenasps, a preocupação é que a medida possa prejudicar o trabalhador e aumentar ainda mais a fila de espera de concessão de benefícios, que já alcança 1 milhão e 800 mil pessoas aguardando por uma resposta, né? Somado a isso, o INSS vem enfrentando problemas estruturais há alguns anos com insuficiência de servidores, sucateamento das agências e restrições ao atendimento à população. Os cortes, portanto, agravarão ainda mais o funcionamento do órgão. Então, caso isso venha realmente a acontecer, nós teremos aí um grande caos que vai ser instaurado, né? Principalmente na vida dos quase 2 milhões de aposentados e pensionistas que aguardam uma resposta na fila de espera do INSS, que agora terão ainda menos chances de serem atendidos, né? Em contrapartida, pessoal, nós temos aqui uma novidade boa que pode ajudar nesse caso, né? Porque como esse corte não agradou ninguém do INSS e principalmente aos próprios beneficiários, o governo foi pressionado e agora o relator desse corte, né? O responsável por ter cortado essa verba, ele disse em nota que vai rever, então, o corte no INSS. Após reclamações até de parlamentares aliados, o governo federal considera rever parte do corte de R$ 988 milhões no orçamento do INSS desse ano. Afirmou o relator-geral do orçamento de 2022, o deputado federal Hugo Leal. Já tive duas reuniões com integrantes do governo e a sinalização é que o próprio executivo pode reverter o veto e manter os recursos do INSS. Não houve discussão de valores, mas é importante registrar que os recursos destinados ao INSS foram uma demanda levada pelo próprio ministério, a CMO, para acelerar e melhorar o atendimento aos segurados. Foi o que afirmou aí o deputado federal Hugo Leal. Então, esperamos aí que essa medida que o presidente Bolsonaro tomou, né? Digamos que sem pensar, né? Não vá adiante, né? Porque só tem aí a prejudicar os beneficiários da Previdência Social. Agora a gente vai falar de 14º, vamos passar para a próxima informação. Temos definições nos valores e nas datas da primeira parcela do abono. Você vai acompanhar comigo essa informação que recebemos há pouco tempo. Foi confirmada já pelo governo. Mas primeiro eu já quero pedir aí a você, beneficiário da Previdência, que acompanhe essa live nesse momento. Convido aí você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para receber diariamente as últimas notícias sobre o INSS. Aqui, juntando todas as nossas redes do INSS, já são mais de 200 mil aposentados e pensionistas que fazem parte dos nossos canais. E claro que você não pode ficar de fora, porque é somente aqui onde você encontra as melhores e as principais informações sobre o seu benefício, sobre o seu bolso e sobre os seus direitos. Então não perca tempo, clica na barrinha vermelha, inscreva-se agora e ativa o sininho das notificações. Aguardado desde 2020 pelos aposentados e pensionistas do INSS, o ano de 2022 será um ano decisivo para a liberação do 14º salário, tendo em vista o período de tramitação da medida, assim como pelas definições de pagamento do benefício marcadas para ocorrer esse ano. A liberação do 14º salário aos segurados do INSS vem por meio do projeto de lei 4367, que desde 2020, durante a primeira onda da pandemia, aguarda uma resolução do Congresso Nacional. Conforme a aprovação da Comissão de Finanças e Tributação, pontos que impediam o texto de ser aprovado, como um enquadramento na legislação fiscal, definindo de onde seriam encontrados recursos para financiar o benefício foram finalmente estipulados como data e valor da parcela. Quando o benefício será pago? O 14º salário do INSS será pago por dois anos relativos à proposta inicial, ou seja, como o PL em questão que definiu a liberação do 14º salário do INSS para os anos de 2020 a 2021, o benefício será pago, então, da seguinte forma. O 14º salário que era para ser pago em 2020 vai ser pago até março de 2022. E o 14º salário que era para ser pago no ano passado vai ser pago até março de 2023. Assim, segundo a Comissão de Finanças e Tributação, o 14º salário pago em março de 2022 custará cerca de R$ 40 bilhões, próximo, o número próximo de R$ 40 bilhões retroativos referente ao benefício de 2020 e de R$ 42 bilhões em 2023 referente ao benefício de 2021. Já quanto aos valores, tivemos mudanças também. O que em 2021 seria uma parcela de R$ 2.200, agora em 2022 vai ser paga no valor de R$ 2.424, um aumento de R$ 224 nessa parcela do 14º como uma bonificação por conta do atraso do pagamento e por conta do reajuste inflacionário no salário mínimo. Agora eu estou acompanhando aqui os comentários, eu estou vendo aí o pessoal interagindo. Vamos ver aqui então. O Edson Santiago comentou que para deputados e senadores em um instante, em um piscar de olhos, são liberadas verbas, mas para os aposentados é uma demora sem explicação. E é verdade, eu concordo com você, Edson. Nós já estamos aí na luta do 14º salário há aproximadamente um ano e meio. Isso tudo começou lá em agosto de 2020 ainda e nós não temos uma definição, uma solução exata para os aposentados. A Rafaela Pinheiro comentou aqui dando boa tarde. A Aparecida comentou dando boa tarde aí também. Escreveu que já compartilhou a live. Isso aí, Aparecida, muito obrigado pela sua ajuda. O Dudu Correa participando. Boa tarde, obrigado pelas informações. O pessoal aqui todo participando nos comentários. Muito obrigado aí ao pessoal que está compartilhando a live, que está interagindo aí nos comentários. Não se esqueça de sair dessa live sem antes se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, mandar essa live para pelo menos três amigos e três familiares seus, tá certo? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho